Sete maneiras de divulgar o seu SoundCloud de forma gratuita. Segue comigo até o fim desse vídeo, que esse eu prometo que vai ser brabo. Salve, meu caro e minha cara, Diogo Band da Nomad Media por aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre sete maneiras gratuitas de você divulgar o seu SoundCloud. E no fim, eu vou dar uma dica bônus também de como você divulgar ele de maneira paga, mas de maneira eficiente. Antes de tudo, se você curte esse tema, não deixa de se inscrever aqui no canal, nem de ativar as notificações pra você sempre receber em primeira mão quando a gente lançar uns conteúdos brabo que nem esse. Mas, chega de enrolação, vamos nessa. A primeira dica é você se atentar ao SEO do SoundCloud. SEO é uma sigla pra Search Engine Optimization, ou otimização do mecanismo de busca. Fazendo um paralelo aqui, o SoundCloud é mais ou menos como o próprio Google, ou até o próprio YouTube, onde você tá assistindo esse vídeo. As pessoas têm lá aquela barrinha de pesquisa lá em cima, e elas digitam terminologias do que elas querem buscar. Ou seja, se elas estão afim de buscar música eletrônica, elas vão digitar lá em cima, na barrinha, música eletrônica, ou música pra malhar, ou música pra andar de carro, e por aí vai. Com isso aí que eu falei, você já deve estar entendendo um pouquinho onde eu quero chegar. Significa que, quando você vai divulgar, por exemplo, um set ou alguma coisa assim dentro do SoundCloud, não é bom você botar, tipo, sei lá, set Ultimate Motherfucker Visipedits, com aqueles nomes que as pessoas dão, né? Tipo, sei lá, uns nomes mirabolantes. O ideal é você botar, por exemplo, pensar em termos que as pessoas buscam. Então, se elas estão buscando um set de música eletrônica, chama de o melhor de música eletrônica de 2024, música eletrônica pra dançar, música eletrônica pra malhar, música eletrônica pra andar de carro, música eletrônica pra viajar, música eletrônica pra transar, enfim, um monte de coisa que você pode pensar e botar o que será que as pessoas estão digitando pra pesquisar que, quando elas pesquisem, elas vão cair no set que eu quero divulgar. Isso que é o SEO. E uma dica bônus desse SEO é você botar essas palavras-chave também que você acha que as pessoas estão buscando nas tags da sua música no SoundCloud. É óbvio que, quando você for lançar uma música tua lá, é um pouco mais difícil de você botar no título o SEO, mas você sempre pode botar nas tags essas mesmas buscas. Se a sua música for vibe academia, bota a hashtag música de academia. Se a sua música for vibe, sei lá, usar coisas e ficar loucão, bota a hashtag ficar loucão e por aí vai. Dica número 2, cara, capricha na tua arte de capa. A primeira impressão é aquela que fica. Então, se você fizer uma arte toda zoada ali, muito amadora demais, não vai ser legal e não vai chamar atenção. Então, cara, hoje em dia, com o tanto de inteligência artificial e programas que você pode fazer uma arte de capa bonitinha, se dedica um tempo a fazer ali realmente uma imagem que vai representar a sua música. Com cores vibrantes, cores que chamem a atenção e também com o nome ali escrito numa fonte bonita. Pelo amor de Deus! Porque o tanto de gente que lança música com umas fontes que vou te contar um negócio. Então, deixa bonitinha a sua arte de capa, sério, por favor. Dica número 3 é você ter engajamento comunitário. Uma coisa que muita gente não faz, mas que é muito da hora é o SoundCloud é uma rede social, assim como o Instagram, assim como o Facebook, assim como o YouTube. Então, se você seguir outros artistas e interagir com a faixa desses outros artistas pela própria lei e gatilho da reciprocidade, muitos deles vão até o seu perfil também, vão ver quem você é e vão interagir com suas faixas também. Se você compartilhar a faixa deles, pode ser que eles compartilhem de você também e por aí vai. Então, você criar ali um bom relacionamento com os seus vizinhos e colegas de SoundCloud pode ser uma boa dica. Dica número 4 é você fazer promoção cruzada. O que é isso? Por exemplo, se você for lançar uma música no SoundCloud, por que você também não lança um vídeo aqui no YouTube com essa música e na primeira linha de descrição aqui do YouTube dessa música, você bota o seu link do SoundCloud, porque as pessoas vão ouvir aqui, mas aqui elas não conseguem, na maioria, ouvir a música com o aplicativo fechado. Então, elas vão lá para o SoundCloud também, salvam sua música lá e vice-versa. Então, você tirar as pessoas de uma plataforma e levar para outra também uma excelente forma de divulgar a sua música. A dica número 5 é sim você ter uma agenda de lançamentos também para o SoundCloud. Ele também funciona com o sistema de recomendação, então, se você tiver aí frequência de lançamento, seu algoritmo de dentro do SoundCloud também vai dar uma esquentada e ele vai recomendar a sua música para pessoas que talvez venham a curtir o seu som. E se você quiser saber como divulgar a sua música e criar um cronograma e uma estratégia que realmente traz resultados para os seus lançamentos musicais, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Bora! Bom, e se você está curtindo esse vídeo que você está assistindo, eu tenho uma perguntinha para te fazer. Vem cá, quem foi que te disse que para a sua música bombar, você precisa lançar com uma gravadora? Deixa eu te mostrar aqui no computador o resultado de um menino que aplicou o método Multiplique Seus Fãs no Spotify e investiu só 300 reais na música dele e olha só o quanto deu certo. Vem cá que eu vou te mostrar no computador. E olha só, ele investiu só 300 reais e aqui ó, a música dele já bateu mais de 1 milhão de plays e nos últimos 12 meses, quase meio milhão de plays. Tudo isso porque ele tinha o método certo de fazer a música dele andar e chegar nas pessoas certas que iam ouvir e curtir demais a música dele durante muito tempo. Ou seja, o método certo para fazer a música andar da maneira certa e chegar nas pessoas certas. E olha que a música dele é super específica, hein? Ele faz remix de modão de viola com música eletrônica. Agora imagina isso daí com esse mesmo método para uma música que seja de maior consumo. E uma das coisas mais interessantes também é que essa música indo bem, olha só, ela refletiu em várias outras músicas indo bem também. Essa aqui também com 1 milhão, 300 mil, 200 mil, 160 mil plays. Então se você está cansado aí de ninguém ouvindo as suas músicas e você quer aprender a lançar a sua música da maneira certa para fazer ela andar da maneira certa e chegar nas pessoas certas que vão curtir o seu som e fazer ela chegar aos verdadeiros fãs que vão curtir de verdade o seu trabalho, aperta nesse cardzinho aqui em cima e assiste a aula que eu te preparei depois desse vídeo aqui onde eu vou te ensinar a metodologia que ajudou esse rapaz e diversos outros a conseguir até 100 mil plays na música deles nos primeiros 30 dias de lançamento. Então já clica agora, já abre uma nova aba aí no seu navegador e já deixa essa aula engatilhada para você assistir assim que você terminar esse vídeo de agora. A dica número 6 é sim você utilizar o SoundCloud Pro. Além dele ter inúmeras vantagens de ter espaço ilimitado para você armazenar músicas e por aí vai, ele também tem algumas ferramentas bem interessantes de divulgação e óbvio que eles provavelmente também empurram a sua música um pouquinho a mais já que você sustenta o SoundCloud. Eles nunca disseram isso, mas eu acredito que sim. Dica número 7 é você agrupar tanto os seus sets quanto as suas músicas em listas de reproduções no SoundCloud e aí você classificar elas por humor, por vibe, por momento para ouvir mais ou menos como o SEO que a gente falou lá atrás, lembra? Você fazer essas listas de reprodução pode ser que elas venham a cair na graça de alguns ouvintes justamente porque eles estão buscando essas listas através das palavrinhas de SEO que você pensou lá atrás, né? Tanto músicas para ouvir em determinadas situações ou com determinados humores ou fazendo determinadas coisas isso ajuda bastante se você também pensar nisso para as listas de reproduções, famosas playlists dentro do próprio SoundCloud. E oitava e última dica, uma dica bônus que é você assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima que fala sobre a melhor maneira paga de divulgar o SoundCloud é uma ferramenta maravilhosa que eu já usei algumas vezes e eu espero que você goste também. Bom, a gente vai ficando por aqui espero que você tenha curtido essa dica se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal e também mandar esse vídeo para outras pessoas que vão curtir esse tema Demorou? Posso contar com você? Então, tamo junto galera e é só o começo Valeu, valeu!